Três Fortão Três Fortão Três Fortão Três Fortão Boto meota na pista o bom dia Travesse não tá de bobeira Conexão tá formada a vila do João São Cala Mineira Três, 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 três Tudo certo prevalece Bala no 157 Vamos voltar Pra Rosinha junto com os criados Bondido Mestre Tudo certo prevalece Bala no 157 Vamos voltar Pra Rosinha junto com os criados Bondido Mestre A missão já foi cumprida O mano selecionou Botou um bico na pista A tropa avançou Urubu terceiro A missão já foi cumprida O mano selecionou Botou um bico na pista A tropa avançou Urubu terceiro Joga o bico pro alto Portugal tomou no cu Tá tudo três Um urubu Tá tudo três Um urubu Joga o bico pro alto Portugal tomou no cu Tá tudo três Um urubu Tá tudo três Um urubu Alô dos pedros Tem que ir Bota pra fuder Joga essa porra no youtube Quebra tudo Três portão Três portão Três portão Três portão Três portão Três portão Boto meata na pista O bom dia Travesse não tá de bombeira Tô no que só tá tomada Vila do João Tô na liga Tudo certo prevalece Bala no 157 Vamos voltar pra Rosinha Junto com os criados Onde do Né Tudo certo prevalece Bala no 157 Vamos voltar pra Rosinha Junto com os criados Onde do Mestre A missão já foi cumprida O mano selecionou Botou o bico na pista A tropa avançou O urubu terceiro A missão já foi cumprida O mano selecionou Botou o bico na pista A tropa avançou O urubu terceiro Joga o bico pro alto Portugal tomou no cu Tá tudo três Um urubu Tá tudo três Um urubu Joga o bico pro alto Portugal tomou no cu Tá tudo três Um urubu Tá tudo três Um urubu E aí gostei do Zendê Somos juntos Tá triste Tá calmo Um urubu